Música 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 Tchau, tchau. 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 Antes da hora que está ficando. Então, se a gente não está, não está, não está, não está. A CIDADE NO BRASIL 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 né o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Seguimos que o Rio da época, o Rio da época, e sempre o Rio da época, se não colocar o Rio da época. Então, isso então se enchevemos. E foi o que já vamos nos perguntar a gente, pois é isso aí para a gente chegar, desde que as outras, mas, por isso era isso aí. Mas a gente não quer ver se tiver en são... Então, eu já acho que é esse vídeo aqui. É que ele tinha em que ir ao ar. Mas ele hangiou, ele estava no MOOC, então ele já viu o outro, não tudo mais ver se tiver? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. O meu filho é muito bom. O meu filho é muito bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 1. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Tchau. Tchau. Asta. 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 Boa noite, Boa noite. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?